O Brasil que eu quero, eu quero o TV Globinho pra mim, por favor, tá ok? TV Globinho é nosso na minha época, e você destruiu na minha época Volta o TV Globinho de volta, TV Globinho de volta Eu quero o TV Globinho de volta, por favor Sim ou não, tá ok?